Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu em meu quarto, me sorrindo, me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida, um delírio de felicidade Em soluços você me dizia, amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Mais uma vez Quando acordei Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem